E a turma do jacaré está no ar! É sucesso no Brasil! Brasil, programa do jacaré! Brasil, programa do jacaré! A turma do jacaré, mais alegria e explodir! A popó, o popó e o netinho, todos cantam, brincam, dançam, sempre sorrindo! A alegria agora vai começar! E a turma do jacaré está no ar! Programa do jacaré! Programa do jacaré! Programa do jacaré! Programa do jacaré! Faz alegria e explodir! A popó, o popó e o netinho, todos cantam, brincam, dançam, sempre sorrindo! A alegria agora vai começar! E a turma do jacaré está no ar! É sucesso no Brasil! Brasil, programa do jacaré! Brasil, programa do jacaré! Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, beleza? Programa do Jacaré Edição Rio já é um sucesso, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri